Podcast com Morangos O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Sucar O antes e o depois dos Morangos Histórias de bastidores Segredos nunca antes revelados Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast com Morangos Hoje vamos estar à conversa com uma cara bem conhecida De uma temporada cheia de dança, de canto e de muita representação Não é assim, Tiago? É assim mesmo, hoje voltamos a estar na temporada 7 Já estivemos à conversa com o Fábio, interpretado pelo Miguel Santiago E desta vez vamos estar à conversa com o colega de quarto O André, interpretado pelo Diogo Lemos Temos aqui connosco o Diogo Olá, Diogo, sejam bem-vindos Olá, tudo bem? Tudo bem? Então, olha, vou-te começar por perguntar Quem é o Diogo Lemos? Quem é que és tu? O que é que tu fazes? Fala-nos um bocadinho sobre ti Bom, só uma pergunta um bocadinho Isto tem aqui matéria para muita coisa É um bocado ambíguo Quem é que eu sou? Eu sei claramente quem não sou Isso já é um começo Devil Bom, por norma sou um rapaz bastante low maintenance Eu basicamente What you see is what you get Isso era uma música dos morangos, curioso É sério? Ah, é um bocadinho Ah, é um bocadinho What you see is what you get Exatamente Não, foi dominado Não foi dominado Bom, por norma sou bastante transparente Acho que dá logo para ver se eu estou a gostar de alguma coisa ou não Porque a minha expressão, a minha linguagem corporal fala por si mesmo Ah, há muito aquele conceito de que os atores na vida pessoal passam a vida a representar Isso é mentira Mas trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, se aprovo em dizer E ahm Nota-se bastante, acho que os meus olhos falam muito por si Dizem, não é, que os olhos são o espelho da alma E ahm Não, sou Sou bastante direto Por norma acho que tenho um Gosto acreditar que tenho uns bons valores morais assentes E que tive uma boa educação Obrigado mamã Ahm E papá E ahm Sim, sou um bocado, reajo aos estímulos que me dão E também, mesmo que me deem maus estímulos evito E pronto, te encontro a isso Consideras que tu que influenciavam? Sim, não, não sou nada Ou se sou é pela positiva Não sou muito de reagir a estímulos negativos Ou sou um rapaz de bem com a vida Por norma E o que é que mais gostas de fazer? Ora bem, assim nos tempos livres, nobis Ahm Isto eu só faço em último recurso Eu sou completamente amante da natureza E dos displays gratuitos que Que o mundo nos tem a oferecer Como fotossínteses, pôr no sol Ahm Ir passear à praia Gosto muito de dar voltas de bicicleta Ahm Eu sou um bocadinho learner by choice Tenho os meus amigos Mas eu não sou propriamente a pessoa indicada Para cultivar amizades Visto que eu não sou uma pessoa de procurar muitas pessoas De mandar mensagens, telefonar Mas quando estamos juntos nada mudou Sabes, ali a ligação mantém-se a mesma E você também tem espaço, não é? Sim, e também ajuda Pronto, eu tenho hiperatividade Quando era mais novo, fui diagnosticado Os meus pais nunca me quiseram dar rita ali, né? Não sei se isto é um oversharing Mas então eu arranjei formas alternativas de lidar com isso E gosto muito, pronto, adoro treinar Ou estar ligada a modalidades esportivas Já experimentei crossfit Já fiz escalada Também faço ginásio E gosto também de fazer um bocadinho de calisthenics Mas não é pelo culto do corpo Mas também porque é mais... Faz bem à mente, não é verdade? Sim, é mais uma coisa que tu tens na tua rotina Mais um objetivo Mais ali... Que dá para descarregar energia Exatamente O que mais? Sou amante de cinema, adoro Também gosto de ler, confesso que não tenho lido tanto como costumo leres Ah... Gamer Sou completamente gamer Playstation Então durante... O que mais gostas de jogar? Eu por enorme gosto daqueles... Third person Tomb Raider é meu jogo favorito Desde sempre Door Uncharted Ghost of Tsushima Basicamente um herói que salva o mundo Mas sou daqueles nerdies que não me chega o main quest Eu gosto de All Side Quests Concluidas 100% Ok... Nerd Diogo, enquanto que tens entrado nos Morangos Tiveste uma participação no Clube das Chaves Que nós andámos a investigar E também integraste no elenco da Rebelde Web E... Dependente De que forma é que estas experiências pré-moranga, digamos assim Te ajudaram no momento em que entraste nos Morangos? Se é que te ajudaram? Ora bem... Eu vou ser muito sincera Claro que há muito aquele conceito das pessoas dizerem Ah... Ou... Pensarem... Tu não fazes nada durante algum tempo na televisão Então acham que tu desapareceste Ou que deixaste de fazer coisas Eu acho que não existe nem um ator de cinema Nem um ator de televisão Nem um ator de teatro Existem atores São... Projetos diferentes, não é? Com técnicas diferentes, não é? Que uma pessoa tem de encontrar uma forma confortável, não é? De as poder exercer Ou, não é? Pôr em prática o que aprendeu Mas talvez a nível técnico tenha aprendido Não sou nenhum supra sumo Estou a falar apenas pela minha experiência Como posicionar-te para a câmara Saber procurar a luz Se calhar uma certa dicção Ou projeção como tu falas com o microfone, não é? Porque televisão é tudo aqui, o enquadramento Exatamente Então é tudo um bocadinho menos O teatro, desde a primeira fila até a última Tem que te conseguir perceber e ouvir, não é? Em televisão... Dizem-me muitas pessoas que vêm do teatro Ou que estão habituados a fazer teatro constantemente, não é? Ou mais num daily basis Eu peço desculpa por estares a sair-me assim as expressões em inglês Não faço nada Alguma coisa nós falamos de legendas E... Mas sim, cada um tem a sua particularidade Mas sim, aprendi... Acho que estamos... A vida é uma constante aprendizagem Cada projeto tiramos lá uma lição, não é? Mas sim... Os primeiros passos que me lembro de ter dado foi com publicidade até A nível de câmeras Fui protagonista de um anúncio da Eorme Que foi muito engraçado fazer isso Que era sobre a primeira vez E foi com outro rapaz que também fez Moranhos Que não me recordo do nome dele A Vimos de Lasca E foi muito divertido Gravámos num palacete abandonado em Sintra Acho que havia Foi assim um dia intenso de gravações Depois fiz outros anúncios também Para outras marcas Agora não vou mencionar Porque não há freebies Estou a brincar É verdade É verdade Olha, ficando então agora aqui nos Moranhos Sim Como é que tu chegaste lá? Foste a um casting? Como é que soubeste esse casting? Como é que foi essa preparação? Não foi a primeira vez que tinha tentado Dizem que a terceira é de vez, não é? Eu fui um bocado à penetra Pronto Há aqui um inside Uma informação insider Que não se deveria dizer, não é? Por normas agências, não é normal São elas que estão responsáveis de encarregues de facultar os contactos Quer dizer, elas não defacultam os contactos Elas é que entram diretamente em contacto com as pessoas Com os seus possíveis empregadores Os produtores e etc E eu sempre evitei ter que dar 23% de comissão dos meus honorários Entendo E não só por isso Também porque gosto de tentar as coisas por mim E não sei se isto é visto como resiliência ou o que seja Mas eu sempre fui muito proactivo E então vou às capelinhas todas E eu sou um bocado ainda daquela mentalidade de bater em porta em porta Entregar currículo em mão Pronto Eu sei que temos de aprender a viver neste mundo digital Mas eu sou um bocadinho old school em algumas coisas Velha guarda, é? Esta não é preciso legendas Bom E aos Morenhos Portanto a terceira vez Outras vezes levei o não O não é sempre garantido Exatamente Agora se não tentarmos não vamos saber E cheguei lá e perguntaram-me qual é... Foi na Avenida Liberdade Lembro perfeitamente Numa paralela não consigo precisar o nome E perguntou-lhe se poderia fazer o cá sim Disseram-me que as coisas não funcionam desta forma Que tem de ser representado por uma gente E eu disse Ah, mas eu não me importo esperar eles Muito bem Então esperas até ao final Esperei Assim Umas horinhas Que ainda fazia Resilência E pronto Verdade, verdade Estive-se a terceira vez e... E foi Mas não foi fácil Porque na altura que eu integrei workshops Na altura fazia-se workshops Ficávamos uma série de tempo em provas Que eu tentei com uma série de verão Em que não fiquei Mas não me descartaram à partida Fiquei em stand-by E voltaram a integrar Não no workshop total Mas em parte do workshop Para a série de inverno Para a temporada Mesmo assim Não fiquei No final Já estamos a falar de temporada Uff... Ah... Isso agora é complicado Eu fiz a temporada 7 Exatamente Foi antes Foi antes A série de verão Onde entrou Elkert Bungué Eva Barros Cinco Talvez... Eu deveria saber isto aí Faz mal, faz mal Faz parte, faz parte Já passaram muito tempo E... Pronto A Catarina Urbani Também entrou Lembro-me disso Sim... Agora... Eu fui 5 ou 6 Temos que ir procurar Acho que é a mesma da Golfeia Se não estou em... Pois agora Se eu fui 4 ou 5 Já não lembro Nós somos pais dos morangos Mas não sabemos de tudo Ah, eu também Eu também Mas... Pronto... Lembro-me perfeitamente Que isto Foi um bocado complicado De digerir Não sei se estou a partilhar demais Mas... Aqui vai E por norma Lá está Eu sou um oversharer Por natureza E... Não fiquei Lembro-me que Fiquei super triste Levou-me o diretor de atores A dar umas boas novas O João Pedreiro Grande aborreiraço Levo-o no coração E disse-me Pronto... Infelizmente Se não for selecionado Mais outros motivos As coisas são mesmo assim Mas fui nas 6 Sim? E... E pronto Fui para a praia no dia seguinte Com amigos Para a Constituição da Caparica Super desanimado Não havia nada Que me fizesse esboçar um sorriso E... Do nada Estamos a voltar da praia Perfeitamente Presos no engarrafamento Ali da Ponte 25 da Rio O típico O clássico E do nada Telefonam-me do número Que eu desconhecia Ainda estava na praia Não consigo precisar E eu Estou assim Quem fala? Queres saber quem fala? Eu Sim Não é? Se tiver uma chamada De um número Que eu não conheço Por norma É essa a conduta Não é? Ah Então queres me saber quem fala? Eu Quero Aqui fala o Boa tarde É um dos big bosses da TVI Pronto E eu Ah sim! Boa tarde! Me dei logo postura automaticamente Deixei logo estar na defensiva Diga Devemos aqui a considerar E a rever melhor Aqui os processos Chegamos à conclusão Que te queremos aqui no projeto Ainda estás interessada Em gravar connosco E eu Deixem-me pensar Ai minha agenda está Não é bem mexida E hoje Claro que sim E aproveitei esta oportunidade E pronto Abracei este projeto E gostei muito Na altura que tens que idade? 23 Se não estou em erro Sim E foi-te fácil para ti gerir-es a tua vida depois para conseguir entrar nos Morangos sem problemas? Sim! Eu na altura Não tenho a certeza se ainda estava a fazer um espetáculo de teatro No teatro Bocage Ou estou a confundir as timelines Eu lembro-me que quando eu estava a gravar em Rebelo do Ace sim Que estava a fazer teatro em simultâneo Na altura dos Morangos Acho que não Acho que me estava a dedicar a 100% ao workshop E tinha outros projetos Uma coisa mais em stand-by Que ainda não tinha estreado E estava a tentar mesmo Dar o litro Focar-me Não que considere mais relevante fazer televisão ou teatro Mas... Pronto Sabem que não é? Com exposição Acabas por ter outra visibilidade Claro E daí podem surgir outros produtos e mais projetos E o que é que sentiste quando soubesse que ias entrar nesta série que já era tão famosa? Gostei, claro Nós... Quando éramos mais novos Por mim falo Lembro perfeitamente E nunca confesso que isto parece contra mim falo Mas não Eu nunca fui muito de ver televisão Sempre fui mais de ver cinema Algumas séries Mas estrangeiras Não gostei no prato onde nós comemos Portugal Tem produções fantásticas Mas lembro-me de ver os morangos A primeira temporada E lembro-me de comentar-te na brincadeira com a minha vizinha minha Que por acaso é apresentadora do Porto Canal Ah... Não, não é a Maria É a Mariana Dora E... Lembro-me de dizer Um dia ainda me vais ver aqui também E ela força Força E... Por coincidência Motivou-te mais o facto de já ser uma série de sucesso E já tão falada entre os portugueses E não só Mas... Principalmente entre os portugueses Ou... Isso não teve muito impacto? Não, necessariamente acho que isso não influenciou Acho que... Não sei... Um ator não... Por norma não pensa... Se o projeto é bem sucedido ou não Claro, pronto Temos de ter em consideração que Não podemos aceitar qualquer coisa Mas num mercado tão pequeno que é Portugal Onde podes dar ao luxo de estar a recusar coisas Basicamente Acho que o sonho de cada ator Para poder escolher as personagens que faz Isso é o paraíso, não é? Ah... Como... Bem... Falamos de Meryl Streep Que espetáculo! Ah... Mas... Mas não... Acho que isso não tem impacto Eu gosto... Sempre agarrei os projetos que me dão Independentemente de saber qual é que vai ser o outcome Ou o que irá surgir daí E tu já eras... Pronto, já falamos aqui que Tu já foi... Tinhas ido a Teres Cássimos, Desmorandos Sim Mas tu eras daquelas pessoas que acompanhava as séries Ou ias na ação mesmo tentar a tua sorte? Ou sei... Eres aqueles... Ele já confessou que viu a temporada 1 Sim Eres aqueles fãs que via... Estava às 7 da tarde ou às 8 Às 8 não, cada vez não era até um jornal Mas estava às 7 A sentar na televisão a ver o episódio do dia Ou ias vendo Ou... Como é que era? De modo isolado Confesso houve uma altura que... Me recordo... Pronto... Que tinha uma companheira de casa Que era completamente assídua E não falhava um episódio E aí houve uma altura que via... Via mais diariamente... Não consigo lembrar ao sério qual era a temporada Mas se não estou em erro Talvez a da Claudia Vieira Essa foi a de 2ª 2ª Acho que era essa Ou então não Acho que era a da minha melhor amiga A da Patricia Pinheiro De Motocross É a 3ª ou a 4ª? Sei, acho que foi É, sei É da Patricia Pinheiro Eu acho que não Acho que foi 2 antes da minha Deixa-te falar de ouvir isso Não sei eu por isso Mas sim Claro também, não é? Para dar audiência E não só por isso Porque gosto de... Gostas sempre de ver um colega a trabalhar E na próxima se o conheces É ações É ações Pronto E agora já aqui uma parte Já que disseste isso Também te vias a ti próprio Nos muralhos Isso Opa Vou ser muito sincero É um bocadinho sinistro Porque nós somos um bocadinho Over analyzers Estamos sempre a dizer Ah podia ter feito melhor isto Podia ter feito melhor aquilo Nós somos muito autocríticos Não é? Por natureza E é sempre bom tu teres Pronto Um conceito Ou uma ideia Do que estás a fazer Não é? Do teu trabalho Mas confesso que não Não fazia isso constantemente Ou não o procurava constantemente Às vezes no estúdio Eles deixavam-nos ver Nas câmaras também Ou no mini-televisor que tinham lá Como é que estava mais ou menos O nosso desempenho Para termos um bocado de noção E para ver se tinham que ajustar alguma coisa Exatamente Claro Mas vou-vos confessar Nós passávamos tantas horas Enfiados em armazéns e em estúdios Que o pouco tempo livre que tínhamos Nós não queríamos estar Queríamos exterior Não queríamos estar em casa Ainda por cima a ver coisas que já tinham Que já sabiam o que é que ia acontecer Sim Mas a gente era giro Estás na mesa com os seus pais Ah sim Deve ter a sua graça Bem Já falámos aqui que quando tu aceitaste o papel Não pensaste que estavas a aceitar um papel Ou melhor Não ficavas mais motivado por aceitar o papel Como o sucesso que a série estava a ter Sim Mas acho que é Não vou ter unânimo Mas acho que é Muito consensual Que a tua temporada foi daquelas que teve o maior sucesso Em todas as temporadas dos Moranhos Vou-te fazer aqui duas perguntas numa só A primeira Se tu esperavas o sucesso da tua temporada Antes de começares a gravar E se tu esperavas o sucesso do André Antes de começares a gravar Ah Para nenhum nem outro Ah Eu fui sem expectativas Fui apenas coração e alma Pronto Disposto a aceitar o desafio E Eu sei que estas coisas estão todas interligadas E que Uma coisa Pronto Complementa a outra Mas necessariamente foi mais pela entrega Enquanto ator Aceitar o desafio De dar vida a um personagem Nós Quando Cortarmos um personagem Nós Comunidade Não é? Dos atores Se é que se possa falar Dizer isso Ah O desafio para nós é Pronto Dar vida a outra pessoa Ou a termos vivências que não são as nossas Claro que nós emprestamos sempre Componentes nossas, não é? Ah Damos sempre Um bocadinho De nós mesmos Mas Por mim falo Não é só Deditar texto Ah Para mim há Toda uma construção Ah Como é que essa personagem se comporta no dia a dia Qual é a fisicalidade dela Como é que ela se senta Como é que ela Se expressa Que tipo de Que tipo de De gestos Ou qual é Pronto Vá A mecânica corporal dessa personagem Eles partilham antecipadamente tudo isso convosco Temos uma ideia Temos umas guidelines Ah Que nos explicam um bocadinho Qual é a Pronto Quais são os componentes do personagem Ah Mas claro que depois damos Alguma liberdade criativa, não é? Claro Ah E A personagem que eu fiz em questão Ah Não sei se já íamos chegar aí Ah Já íamos entrar Exatamente Não, mas podes antecipar Sim E Pronto Tinha muito disso, não é? Tinha muito essa parte De A fisicalidade diferente O patinho Não é o patinho feio, digamos assim Mas Pronto Aquele que foge um bocadinho De certa forma A carta que foge um bocadinho ao baralho, não é? E Sim, foi um desafio O guarda-roupa Mas isso partiu de ti? Ou estava nas guidelines? Não, não Estava nas guidelines Mas a construção Sim Parte sempre Tem umas luzes Claro Dizem que a idade que personagem tem Mais ou menos sei familiar que vem Quais são as suas aspirações Mas não te digam propriamente a forma como te deves comportar Como é que deves falar Ou seja, a forma como... Ou seja, a forma como... Ou seja, a forma como... Ou seja, mais ou menos a história que supostamente vai seguir de certa forma a personagem, não é? Nem tanto Nem tanto, mas... Nem tanto, mas... Tome como uma espécie de uma mini biografia Ok Mas depois a forma como tu dás vida à personagem, não Claro que o guarda-roupa ajuda Não é um ator quando... Quando já tem o figurino e já tem toda a ensemble montada Tem que preparar melhor, não é? Claro Dá logo outro alento, outro power Mas... Foi engraçado porque saiu completamente fora da minha linha de conforto Ou da... Daquilo que eu estou habituado Mesmo... Lá está, uma pessoa quando está a fazer uma personagem A minha ideia não é estar bonito ou estar com estilo Aquilo fazia parte da personagem E eu aceitei Acho que aquele cabelo, por exemplo, não me favorecia minimamente Meninas da maquilhagem e dos cabelos, não levem a mal Não é propriamente o look que me favorecia mais Mas... Mas também assim é bom Porque assim dá para ver a transformação e Look at me now Não Prova Modéstia à parte E... Vocês vão cortar algumas coisas, por favor, não é? Tu não, então simplesmente vamos deixar isto Então, mas eu estou sempre lua, é? Ok E... Bom... Sim, notei... Acho que quando nós vamos crescendo Podemos ter... Algumas... Não digo bem dúvidas Mas às vezes podem surgir certas... Certas questões que colocámos a nós mesmos Mas muito sinceramente... Não, nesse aspecto... Acho que... Não sei... Acho que já não estou a dizer coisa com coisa Ao construíres... Durante o processo de construção da tua personagem E de incorporar, digamos assim, entre ti Que... Que semelhanças e que diferenças é que viste encontrando entre ti e o... E o André E o André E o André Por norma não tinha maldade Apesar de nós sermos todos o yin e o yang Não existem pessoas perfeitas E acho muito importante todos nós sermos capazes de reconhecer os nossos níveis de toxicidade Mesmo que sejam curtos Mas... Mas... Por norma... Não... Ou mesmo... É preciso mesmo muita coisa para eu explodir Mas... Quando explodam... It ain't pretty! Mas... Pronto... Eu vi o André Uma pessoa que... Bastante amistosa Que estava bem com toda a gente Que... Não... Não tem inveja Não o via com maldade Porque ele próprio também estava um pouco a descobrir quem ele era Ou seja... Tinha tanta coisa... Tanto maldade... Da mesma forma que eu também ao crescer Se calhar aí posso se assemelhar um pouco à personagem Também... Acho... A vida é uma constante aprendizagem, não é? E... E... Nós ainda... Nós mesmos estamos a descobrir quem nós somos Então mais nessas idades, não é? Na altura tinha 23 anos, não é? Acho que amadurecia um bocado Mas... Ainda tenho muito para aprender, não é? Acho que... Eu acho que até ao nosso último dia deve ser Para algum bocado aprender Não é? Não é? Uma constante... Sinergia... Troca de estímulos, não é? Porque... Eu não sei se se deve falar de religião E não sei o que é o respeito, não é? Mas eu... Porque agora na minha forma de religião Que eu gosto de acreditar em coisas... Pronto... Que nós nem sempre conseguimos explicar, não é? Mas também sou um bocado cético em relação a algumas coisas Mas eu acho que o que levamos mais desta vida é... Principalmente esta troca de estímulos e sinergia A forma como nós tratamos os outros E como nos tratam a nós, um respeito mútuo Acho que daí aprendemos muito Não sei se isso pode ser considerado uma forma de religião Sim... Ou de... De crenças e de... Sim... Mas isso passa por crenças Ou eu gosto de ver... Sei lá que... É a minha relação com o cosmos A tua personagem... Tal como o Miguel Santiago Que fazia de Fábio Foi muito disruptiva Na altura Se podemos considerar assim Tendo em conta a sua sexualidade Que feedback É que tu ires recebendo das pessoas na rua? Isto porque... O André não era homossexual Sim... Mas também se considerava... Agora não lembro do termo certo que tu... Eu lembro de uma conversa que tu estás a ter Com a Susana Jordão Que fazia de Ruth Eu gostei muito de fazer esta cena Gostaste? Estavas a cena que eu estava a falar Perfeitamente Um monólogo sobre poliamor Exatamente... Exatamente... Agora não estou a lembrar do termo que tu utilizaste ao certo Gosto de pessoas Acho que sim Acho que foi isso Que feedback é que tu ires recebendo na rua Tendo em conta Esse tipo de Identidade sexual Que tu apresentaste na série? Bruno, para ser muito sincero Isto porque estamos a falar de uma questão Que hoje em dia Não é a vida da mesma forma Ou encarada da mesma forma Como há 12 anos, 13 anos Sim, as pessoas já começam a ter uma mente mais aberta Claro E acho que conseguem entender que isso não define uma pessoa, não é? Tipo, faz parte de uma componente Mas se é que se possa classificar essa forma, não é? Mas, por norma, 90% das abordagens, ou mais, 99% eram positivas Nós fazemos esta pergunta porque na conversa que tivemos com o Miguel Santiago Ele contou antes que houve muitos jovens Sim E depois de algumas cenas dele a assumir-se homossexual Sim Tiveram a coragem, eles mesmos, de conseguirem assumir-se Disseram que partilharam uma casa com os pais ou com os próprios amigos Exatamente Aconteceu muito também Pronto, eu queria perceber se tu sentes que a tua identidade sexual Ou melhor, a identidade sexual do André e do Fábio eram diferentes, mesmo assim Tinham semelhanças, mas eram diferentes Eu queria perceber se tu, por teres tido outra identidade sexual Tiveste outro tipo de feedbacks Ou se era muito semelhante àquilo que o Miguel Santiago hoje conseguia receber na vida dele Então, pronto, como eu estava a dizer 99% das abordagens eram abordagens positivas Não é que as outras fossem negativas, mas as pessoas quando tentavam entrar a agir contigo Lá está, esta é a parte que não está relacionada com acting diretamente Mas é tal coisa que faz parte, não é? Não é? Deste, do todo Mas não, porque normalmente as pessoas eram bastante amistosas e agradáveis Estas abordavam-te com algumas curiosidades, sim Tive algumas pessoas a dizerem-me obrigado pela coragem ou pela força que o teu personagem, que o teu trabalho me deu Consegui abrir-me com os meus pais, consegui abrir-me com uma núcleo de amigos Mas lá está, eu ao fazê-lo nunca imaginei, nunca tive qualquer intenção, não é? Não, fico contente que isso tenha ajudado Ok, isso tem um impacto muito bom em ser Que tenha ajudado muitas pessoas Ou alguns jovens, não é? Deste a palavra jovens, desculpa Mas nunca me vi com um termo de responsabilidade como se eu tivesse sido um pioneiro a encaminhar as pessoas Mas pronto, tiveste parte de certa forma da vida de muitas pessoas e ajudaste-as mesmo não sabendo Sim, sim, sim Mas gostei sim Agora, falando em relação à personagem do Fábio É interessante porque, efetivamente, as coisas acontecem muito na vida real, não é? Pessoas que não aceitam a sua sexualidade, então, projetam nos outros ou acabam por... Santiago, eu gosto muito de ti, é? Projetam certos comportamentos ou acabam, não é? É forma deles de conseguir lidar com aquilo Maltratam os outros Porque, no fundo, eles é que vivem em Nárnia E eu achei apropriado, não é? Porque dizem que dentro do armário, Nárnia é dentro do armário Sério, esta foi a melhor parte dentro do Rio Mas sim, não... Lembro-me de uma vez no Rock in Rio Tive assim um grupo Eram mais novinhos Mas sendo mais novos E disseram Ah, olha aquele não sei quantos morangos Não vou dizer a palavra Que achei assim um bocadinho rude Desagradável Claro Mas também, pronto Aquelas coisas fazem parte, não é? Não levo isso a peito Porque sei perfeitamente que é uma forma deles interagirem E estavam a divertir-se num festival e pronto Como é que foi para ti, Diogo, interpretar uma personagem Que, apesar de muita gente, na altura, pensar que era também homossexual Mas, de repente, construaste toda uma história bastante bonita, por assim dizer Com a Suzana Jordão, mais conhecida por Ruth Como é que foi viver essa mudança da tua personagem, a diga-me assim? Eu gostei porque... E mais, antes de responderes a isso, estávamos à espera Que... Do rumo da tua personagem Pronto, era aí que eu ia chegar Eu não sei se posso estar a expor isto, acho que não há problema nenhum Se sabem que, à medida que vamos gravando As pessoas guionistas vão escrevendo a história Ah, sim, sim O Santiago também já nos tinha visto isso Temos uma margem, não é? De episódios que já estão gravados Mas, consoante a desenvoltura que o projeto vai tendo E mesmo dos personagens Vão alterando coisas Ou escrevendo a... Pronto, a história vai se desenrolando, digamos assim E pensaram Será que eles depois vão terminar juntos? Tanto... Tanto atrito Mas depois acharam que isso ia ser muito típico Um bocado... Um bocado clichê Sem clichê, não é? E acharam mais interessante Dar ali um plot twist E pronto O Fábio acabar por Se... Se arrumar lá com os seus demónios Encontrar a sua verdadeira identidade E o André depois perceber Que apesar de ter ali umas dúvidas Que encontrou a pessoa certa, não é? Não, garantindo que no futuro as coisas Poder se iam alterar, não é? Mas naquele momento Sentiu-se... Sentia-se bem com aquela pessoa E optaram um pelo outro É... Eu gostei do desfecho também Gostei particularmente daquela altura Eu queria te perguntarem Se tu mudavas alguma coisa no teu... No teu desfecho da personagem Sim Ou se... Achas que ficou perfeito Ui! Perfeito não existe Não existe, Tiago O melhor possível Perfeito é uma... Mas lá está É uma palavra muito... Eu acho que fariais aqui uma mudança Que era Tu ganheres a bolsa para longe Mas... Também acho que era justo, não é? Bom... Ou então pelo menos Ganhar ali uma bolsa Ou para... Para a RADA A Royal Academy of Dramatic Arts Em Londres Ou então... Estavas o Liardo Viste que o personagem Era um bailarinezinho É verdade Não tinha alterado nada Mas não Não tinha alterado nada Acho que... Os guinistas fizeram um excelente trabalho A produção E acho que... Eu também tentei Dentro... De acordo com as armas Que eu tinha ao meu dispor Claro Tentei dar a vida A personagem O mais fiel que pude Claro, pronto Agora... Voltando atrás Pensando... Podia ter feito melhor isto Podia ter feito melhor aquilo... Era mesmo... Nós vemos, não é? A maturidade emocional Vamos ficando com mais armas E encaixa-se super bem na altura, não é? Sim, sim Muito obrigado Acho que eu estou com excesso de humildade? Não... Só o realismo Estás a contar Muito obrigado Já falamos aqui de duas pessoas Muito importantes Na... Na contracena do André Sim A Susana Jordão A Susana Jordão Não vou falar de Analia Não? Mas vou-te perguntar a seguir É melhor... Depois há-te perguntar aí Vou-te perguntar por duas personagens específicas A Susana Jordão Que fazia de Ruth E o Miguel Santiago Que fazia de Fábio Como é que era contracenar com eles? Davam-se bem? Não se davam? Como é que era a vossa relação? Ah... Por aí, lá está Eu, se calhar com o Santiago Já tinha uma certa afinidade Nós já nos conhecíamos Não muito bem Mas conhecíamos de alguns amigos em comum Já antes dos morangos Ah... Ah... Mas... Sim... Tivemos... Sempre tivemos uma à vontade incrível Porque... Além de... Sermos profissionais, não é? Quando... Quando estávamos no estúdio Ah... Também tínhamos uma relação muito boa Fora da câmara Portanto... Em offset Eu acho que quando tu também te estás bem com uma pessoa As coisas tornam-se mais fáceis Isso... Como que dizem? Quando tu faz o que gostas E never work a day in your life É um bocado por aí Então se estás rodeado das pessoas certas Melhor ainda Porque... Tens mais à vontade Não é que isso te impeça De como ator de ir mais além Que acho que profissionalismo Não tem nada a ver com... Com amizades Mas... Mas sim, sentia-me muito bem E o Santiago acho que é um ator incrível Também, dava uma contra-scena espetacular E apoiávamos muito na energia um do outro E da Suzana Suzana também Não tenho nada a dizer Além de achar que era... Não quero ferir a suscetibilidade nenhuma das outras colegas Acho que era das minhas mais giras do elenco Ah... E era... Vou ter que concordar Vou ter que concordar E acho... Ainda por cima quando ela teve aquele reveal de soltar o cabelo Aí... PUM! Deu aí um boost de upgrade Exato, exato Ah... Ah... Sempre fui muita querida Mesmo até durante o workshop Vinha muitas vezes consultar-me Por eu ter mais experiência na área Já ter feito outros projetos E vinha tirar dúvidas Muitas vezes vinha para a minha casa estudar E ajudar-nos na contra-scena Isto antes de termos sido selecionados Que engraçado Que engraçado Mal nós sabíamos Se calhar foi por isso Não sei... Se calhar foi por isso que os próprios guionistas Sabendo dessa vossa relação Decidiram... Ah, então viam só uma química que já existia entre eles E pareceu-vos bem também Pois é isso Percebendo a química que se calhar já existia entre vocês Mas que engraçado Olha... Curioso, não é? Muito difícil saber mesmo Um dia quando intervitar Quando chamarmos aqui ao podcast Os guionistas dos morangos Tem uma sequência Essa pergunta Olha que excelente ideia São espetaculares São mesmo... Eu não me recordo do nome deles Porque eu sou terrível Com nomes Mas... Mas são excelentes Não se preocupem São mesmo pessoas super acessíveis Encontrámos-nos em alguns eventos E também lá nos estúdios E às vezes iam acompanhar também Pronto, faz parte Ou também verem um bocadinho O ambiente Claro E falarem também connosco Conhecerem-nos um bocado E são espetaculares Já nos cruzámos também Alguns espetáculos de teatro É muito divertido Mas sim, a Suzana é espetacular Há uma coisa que eu acho que é uma incrível Tem um talento vocal Incrível Vocês sabem que a Suzana Há muitos anos atrás ganhou O Bravo Bravíssimo Era uma miúda de prodígio Quando era pequenina, acho eu Não consigo precisar a idade Mas era sem dúvida Das melhores cantoras Sim Fuseirão E não lhe davam a liberdade De cantar o que ela queria Eu já ouvia cantar em off Até diria que era das melhores cantoras Das nove temporadas dos morangos Os morangos só tiveram duas Assim mais musicais Mas tinham sempre pessoas que sabiam cantar E eu diria que eram aquelas vozes que Desde lírico a tudo É que canta tudo Consegue pôr swag Se quiser Há dias do nosso podcast Tens que cantar Desculpa a lá porção Suzana Mas agora Fica aqui Fica aqui Fica aqui E com o restante elenco da tua temporada Como é que foi contracionada com eles todos? Eu falaste ainda a Lia Eu adoro a Lia A Lia Carvalha é espetacular Além de achar que é uma atriz incrível Ainda há pouco tempo vi Um projeto que ela fez O filme das Doces O filme das Doces É incrível e há pouquíssimo tempo também Pronto Vi conheci um com a minha mãe Lembro-me perfeitamente Eu sou muito ligado à minha mãe E voltei mais Gostamos sempre de ter a nossa movie night E eu não sabia que era Lá está Eu voltei há pouco tempo Que estive emigrado há alguns anos Em alguns países E eu não sabia que ia ver uma série Então vi o filme Que também está Com algumas pessoas que eu conheço também No Lasco Prontos E quando vi Achei Que o cinema português mudou Acho que Não é de falar mal Mas acho que estamos com uma naturalidade Diferente Os tempos também mudam As técnicas também mudam Acho que a nível de fotografia O filme está espetacular O elenco foi super bem escolhido Achei o guião também incrível E Uma curiosidade da Lia Há muitos anos atrás Quando eu vivia numa casa Perto de Marcas de Pombal Eu e a Lia ficámos bem amigos Passávamos os dias juntos Fora das gravações Combinávamos muitas coisas Eu lembro que uma vez fomos até a um café Perto de lá de casa E conhecemos Uma senhora Que não sabíamos Ruiva Que não cumpriu Presa Se não estou em erro E estávamos a conversar Realmente A sua cara não me é estranha Já não sei Como é que surgiu A conversa sobre projetos artísticos E coincidência Conhecemos Uma das cantoras das doces Que anos mais tarde Foi a que a Lia Deu vida No filme Há coincidências incríveis Há ligações cósmicas Uma vez mais Duas curiosidades incríveis Completamente E ainda mantens assim Algumas amizades Pronto A Lia e o Santiago Assim Aquelas amizades para a vida E ainda mantens contacto com alguém do José Sim Mantém com algumas pessoas Ainda no outro dia Nós estamos a tentar ver Se organizámos um jantar Com o pessoal da nossa temporada Se fizerem isso lembrem-se do nosso podcast Incomentemente Com certeza Metendo aqui uma cunha Terem que deixar de termos todos os entrevistados assim Passa, passa Não consegues responder, passa tu Isso era um sonho Isso era um sonho Fazia um podcast especial Mas Não iam continuar a espetar com os ao vivo Não sei o que Acho que sim Convidamos a todos Eu espero bem que sim Merecem tudo Muito obrigado Pelo que eu estou a ver até agora Passa assim em duas pessoas Espetaculares Muito obrigado Mas aqui depois Tem que ter cuidado Porque nós chegamos com o ego Muito lá em cima Tem mal olhando Begos estão-me habituado a contornar Mas isso há pouco é realismo Ela já está pronto Já Não, não, mas sim Continuando Takes one to know one Não E sim Mantenho Uma altura que era também mais próximo da Iana Que fazia de Paulinha A Carla Vasconcelos A Carla Vasconcelos Que engraçado Nós éramos todos muito unidos No Principalmente naquela casa No nosso decorre Ainda no outro dia falei com a Carla Vasconcelos Que ela disse comer E ela já prometeu para aquele podcast É verdade Ela já prometeu Ela é uma pessoa espetacular É daquelas pessoas também felizes Com a vida Boa Há dois tipos de pessoas neste mundo Entre aspas Não quero dizer Estar a reduzir as coisas desta forma Mas Bom dia Bom dia Bom dia Ah só sou para ti Quem é que te magoou O mundo não tem culpa Pronto E não A Carla é o oposto Está sempre Bem com tudo Que bom Nós queremos é preciso Exatamente Sem dúvidas E aprendi imenso com ela Ela Pronto Também já tem outra estaleca Outra experiência E Está É divertida Sabe muito bem brincar Mas quando é para trabalhar É trabalhar E assim Era a nossa Mãezinha Entre aspas Houve algum antes e depois Na tua vida Depois dos moranos Ou a maioria não teve se igual Na vida pessoal Na vida pessoal E profissional também Sim Agora bem Se é que eu entendi a pergunta Isto pode ter várias interpretações Eu nunca deixei de ser eu próprio Eu Nunca Fiquei deslumbrado com o que fosse Não sou esse tipo de pessoa Acho Mas quem me conhece Dizia que eu sempre fui um rapaz Pé assentos na terra Mais ou menos Eu sou um eterno sonhador E vivo sempre ali na lua Esta cabecinha Às vezes podia funcionar Um bocadinho mais Como uma cabeça de adulto Mas eu hei de chegar lá Passo a passo Mas O que pode ter alterado Sim? Alguns projetos Que podem ter surgido Depois disso Alguns convites Mas A nível E abordagens na lua Sim Ainda existe Em Não tão recorrentemente Não é? Frequentemente digo Sim Lá está Eu acho que isso faz parte De certo modo É um bocado gratificante Não A parte da exposição Pela parte da fama Mas das pessoas Reconhecerem o teu trabalho E de De darem crédito por isso Sabes Sabes sempre bem Sabes que Que as pessoas Te valorizam de algum modo Mas Agora Agora De alterar Não sei Talvez Possa Possa ter alterado Pela positiva Porque Sim 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 Se tiveres oportunidades depois disso A nível de Se sentiste que isso te deu um leve nas oportunidades de trabalho Sim Algumas sim Sabes também Estas coisas têm sempre os dois lados Também quando Fazes uma personagem que seja muito marcante Também ficas com um estigma Que pode às vezes também não ser positivo Por norma é positivo a experiência que eu levo Mas depois tu queres descolar um bocadinho daquilo Ou quando vais tentar fazer outros projetos de televisão E aquilo É um bocado difícil fazeres a descolagem não é? Sim Hoje em dia muitas pessoas ainda reconhecem Passaram Se não estou errada Doze anos Doze Doze Essa questão que tu estás a falar Acaba por ser Muito mencionada Também em Hollywood Sim Quando Eu lembro, acho que foi a Jennifer Edison Quando acabou Friends Sim Que dizia que muita gente A fazia lembrar de Rachel Não só se lembrava que ela era a Rachel Claro E isso acaba por Por marcar Eu acho que Acho que de certa forma até involuntariamente Porque é bom É bom porque são vocês É um sinal de reconhecimento do vosso trabalho Sim Porque vocês marcaram as pessoas Mas depois ao mesmo tempo vocês ainda não querem só ser conhecidos por um projeto Claro O Daniel Radcliffe vai ser sempre o Harry Potter Ana Montana Miley Cyrus Exatamente Mas são coisas que Acabo por ser o conhecimento do vosso trabalho Muito obrigado Por fazerem aqui uma analogia entre Hollywood Quem me dera Nós ainda queremos nominar mais o teu ego Não, mas acho que Acabo por ser sempre o conhecimento do vosso trabalho Mas Mas também percebo o vosso ponto de vista E não quererem ser exclusivamente lembrados por uma personagem Claro E lá está Eu acho que isso é um bocadinho Eu falo por todos os atores Não é? Nós só queremos a oportunidade de poder mostrar A nossa diversidade O que temos O nosso alcance O que nós temos à disposição do nosso leque Digamos assim, não é? E não queremos só fazer uma coisa Acho que queremos fazer todas Claro Quanto mais desafiante for E quanto se calhar mais longínquo Não vou dizer que Que não haja papéis que sejam mais adequados para cada pessoa Óbvio que sim Não é? Nem todos nós somos um Daniel Day-Lewis esta vida Mas Mas Sim Quanto Quanto mais desafiço Quanto maior o formato Vocês tiveram que filmar um ano Estes exemplos que eu dei foram séries Ou filmes que duraram dez anos Não é bem comparável em termos de dimensão global Aquilo que vocês fizeram Mas sei lá Se for um filme Se for uma minissérie Se calhar Essa ligação ao personagem Não dura tanto tempo Ou se estiveram a filmar um ano e tal A experiência até durou mais tempo Sim Do tempo que tivemos no ar Em que as pessoas vos reconhecem como as personagens Portanto Acho que isto também pode influenciar um bocadinho essa ligação Essa associação Não é ligação Pois Porque depois da série Não é? Ainda fizemos os coliseus Não é? Pois é O filme Que era aí que eu ia entrar agora Então o processo Pronto O projeto estendeu Estendeu-se O que é ótimo Não é? E é sinal do sucesso da série Pronto A primeira temporada Mais trabalho também No filme O que é que sentiste quando foste convidada? Estavas à espera? Não Ligou-me a Teresa Amaral Que é uma querida Que eu tenho-lhe imensa desculpa a pedir Por uma coisa aqui em off Espero que não se importem Teresa Peço imensa desculpa Quando me telefonaste para participar no filme do António Variações Como um dos seus melhores amigos Mas eu estava na véspera de assinar um contrato com uma companhia aérea E aqueles momentos em que Pronto Tu pensas Será que eu devo procurar uma coisa mais estável E pensar no futuro Estava louco Depois percebi que me deu a minha epifania É eu que estou a fazer e devia ter aceito o filme Em cima-se a desculpa Muito obrigado por me considerares Respondeu Mas a oportunidade se fugirá Sim Nós fizemos esta pergunta ao Miguel Santiago Que podemos também agora aqui Vocês fizeram apenas uma cena no filme dos Moranhos Curiosamente uma cena em conjunto Esperavas ter feito mais? Ou de certa forma já te sentiste lisonjeado por estares naquele filme Onde o filme juntava quase a nata dos Moranhos com açúcar? Não gostei Claro que não vou negar Que se me dessem um papel mais Não é relevante Não creio que existam papéis irrelevantes Mas se pudesse ter gravado ou entrado em mais cenas Claro que qualquer ator gosta Quanto mais puder participar Mais enriquecedor E mais a realizar tudo se sente Mas não Já fiquei bastante contente com a participação E a oportunidade de podermos estar todos juntos E ter aquele revival Aquele encontro Mas sim Mas para responder a tua pergunta Claro que sim Podemos te convidarem Quero entrar em mais cenas esta vez E se tivesses que escolher Para voltar a fazer um Preferias fazer os musicais outra vez? Ou o filme? Oh bem Lá está Isto é um bocado Vamos explicar aqui um bocadinho as coisas O filme O mais portuguesmo que estavas a falar agora Lá está Eu adoro teatro também E para mim estar no palco aquela É que tu no teatro não tens corta nem cola É a sinergia e ali o momento tu com o público É uma ligação que tu tens ali direita Exatamente Isso em cinema ou televisão não existe Existe também que lá estás ligado aos teus colegas E à equipa que está à tua volta Não é? Porque tens de produtor, da cameraman Realizadores Assistentes de... Pronto de cena Agora já não consigo lembrar dos nomes técnicos todos Mas acho que teatro é... Pronto... Mas lá está Eu não vou estar a periodizar uma coisa à outra Porque acho que são todas muito diferentes Estão todas ligadas Portanto não sei se consigo dar-te uma resposta Específica de sim ou sim ou não E se fosse hoje Voltavas a entrar nos Morangos e fazer de André? Não estou a falar... Melhor vamos dividir então isto em duas questões Se tu fosses Tivesses hoje a oportunidade de começar hoje a fazer de André? Sim Ou então se fosse hoje Tivesses a oportunidade de fazer um spin-off dos Morangos a fazer de André? Claro Acho que preferia um spin-off Ah... Preferia se calhar... Pronto... Revolar ao mundo Digamos assim... Portugal... Não, porque há alguns países fora de Portugal Que passam, não é? O projeto foi vendido para vários países Palopes, não é? Exatamente Não estou em erro Estou no seu corpo, mas sim Já estou a devagar Mas... Sim, acho que seria bastante interessante Ver... As personagens já mais maturas E... Já com outros... Comprei com um que cada um macio, não é? Exatamente Até nós tivessem feminino Ah, completamente Sim Acho que seria bastante interessante Agora lá está... Eu já não sou tão baby como era, não é? Portanto, nem podia fazer um André um bocadinho mais acabado Não, estou a brincar Não sou nada destrutivo nesse aspecto Mais... Mas já agora onde é que tu imaginavas o André Se fosse se fizesse agora o spin-off? Eu sempre projetei, pronto, um bocadinho esse desfecho Sempre imaginei o André super bem suscetido na área de dança Ou que eventualmente... Agora... Tinha participado em musicais Ou em... Broadway Sim, Broadway Foi precisamente o que eu pensei West End, Broadway e por aí E que mais tarde isto já ali Já ficar um bocadinho mais velhinho Se calhar abrir a sua academia Ou o seu estúdio Dar aulas Mas... Mas sempre ligado à dança Um ótimo jogo Um ótimo jogo Um ótimo jogo Um... Um... Oh meu Deus Não sei Um... Ui Isto devia ser rápido, não é? Talvez a personagem do Santiago também é bastante interessante. Também gostava de... como é que se chamava? O Léo. O Léo. Ficar-te só. E mesmo a do Rui Andrade. Também acho interessante. Exatamente. Mesmo aquela parte em que ele esteve pronto com aqueles up and downs, as drogas. As drogas, exatamente. Acho que tocassem uns temas interessantes, sim. Mas tá, eu sou uma pessoa muito confusa. Vocês não me podem fazer suas perguntas. Colega dos Morangos, com quem mais gostaste de contracenar? E porquê? De todos. Só posso escolher um? Aqui ninguém leva a mão. Há um, duas. Posso escolher uma raparinha ou um rapaz? Maria, Lia e Santiago. Colega dos Morangos, para ti existe uma maior evolução, quer a nível de artes performativas, quer a nível de representação por idade. Desculpa, não ouvi a primeira parte. Colega dos Morangos, que foi a que registrou uma maior evolução, quer a nível de artes performativas, quer a nível de representação ao longo de todo o trajeto dos Morangos. Sempre disse que cresceu mais. Exatamente. Mas só dentro do Projeto de Morangos ou mesmo depois? Só dentro do Projeto de Morangos, já te vou perguntar depois. Talvez o Ricardo sabe, mas eu sempre me achei bom desde o início, mas acho que ele foi abraçando cada vez mais a personagem, dando ali toques e criando ali coisas mesmo características do boneco dele. Sim, sim. Colega dos Morangos, tem sentes mais saudades? Eu sempre saudades, não vou dizer todos, se bem que nós éramos uma mini família, passámos tanto tempo juntos e nós fomos vistos como um exemplo, disseram um desenho off de uma temporada que se dava muito bem. Se calhar por isso é que nem teve o sucesso que teve. Pois, nunca, não temos inimizades. Isso não está sempre para a câmara, a meu ver. E... Saudades, sim. Olha, tenho, se calhar, mais saudades de um convívio mais acessível com a Lia, apesar de ainda outro dia falámos e a Calva está a viver em Sintra, está a revisitar numa casa. Não sei se estou a expor a tua vida pessoal ali, mas tenho muitas saudades tuas. Podia nas comer um café com o Lio. Sim, exatamente. Está esperando isso. Está esperando isso. Sim, por favor. A Patrícia, lá está, a Patrícia Pinheiro é a minha melhor amiga e não podia deixar de falar de ti, não é? Mas... Não dá para sentir saudades porque continuam a conviver, não é? Exatamente. Não, mas tenho saudades dela sempre. Agora, mas lá está, não é da minha temporada. Agora, sobre aquilo que tu me perguntaste de personagem, quem é que evoluiu mais fora das gravações? O Lourenço Hortigan, sem dúvida. Desde os morangos até agora, acho que ele tem revelado que tem talento e nota-se que ele aprendeu imenso. A Sara ajudou imenso também durante as gravações. A Sara, eu acho que é uma atriz incrível. Sempre achei. Não estou a dizer que uns são melhores que os outros. Mas é, tu és muito boa. Mas... Pronto. E ajudavam imenso, além também de... Eles gravavam num ritmo... Gravámos quase todos os meses, mas os protagonistas ainda tinham um ritmo um bocado mais alucinante que os nossos. E acho que o Lourenço procurou formação. Depois da experiência dos morangos também, lá está. Não foi daquelas pessoas que se encosta, tem gosto de... Lá está, mais uma vez o saber não ocupa lugar. E ele, pronto, ficou cativado por esta área e resolveu investir e eu acho que isso reflete-se totalmente. Também confesso que não tenho visto muita coisa, mas lembro-me de ver alguns episódios da Única Mulher e eu vi que ele estava... Acho que, por acaso, um Lourenço até concordo com isto, foi dos que os chamas. Não é? A nível de... E nós, às vezes, ainda temos os morangos a passar em canais torcados. Se vai à Conta Láctea. Tu ainda vês os morangos quando tu ir lá. Não, porque havia ficção, porque havia ficção... O próprio Pandabix, ainda passam às vezes os morangos. E ver um Lourenço agora, e ver um Lourenço antes... Mas eu própria noto isso em quase todos os autores que passavam pelos morangos. Sim. Antes de... Às vezes, nós estamos a passar desatinho e estamos a dar uns morangos assim. Porque que diferença que se nota dos autores. Isso é ótimo. Sim, sim, sim. Porque também está bom a crescer. Ótimo. Um objeto dos morangos que ainda hoje guardes contigo. Ah, ora bem. A menina do quarto-roupa, que também não me recordo, cara, a responsável, deixou-nos colher algumas coisinhas. Não sei se eu ia dizer isto, não é? O André andava sempre com uns lenços. Ah, sim. É giro. Eu pensei ainda... Só que... Eu não sou muito de usar com as cois. Portanto, só acho que não tem muito a ver comigo. Lá está... Claro. Não tem que ter. É uma lembra, é uma recordação. E ficar pronto de dormir. Mas lembro de ter gravado umas... não são All Stars, são da Converse, que eram uns sapatos que eu achei engraçados porque é uma mistura entre sapatos e sapatilhas. são invernizados, tipo Berlinde, meio Bordeaux, que eu usei quando fiz de Diabo, num enxerto de Gil Vicente, que fiz com a Ana... não me lembro do nome todo dela. Estou a ajudar a recuperar a cena, mas... Ela fez Brigida Vaz e eu era... eu fazia de... Ah, eu sei o que estou a um teatral da Brigida Vaz. Eu acho que me lembro. Sim, sim. Não sei o nome. É, como é que ela... Eu sei que ela é Ana. Cabelo preto, assim branquinha. Já, para a internet. Vou aqui aos nossos apontamentos, já. Sim. E fiz de Diabo... estava, pronto, em cima da barca, não é? Ah, Ana Varela. Ana Varela. É, que isto me diz. É, mas é que eu sou pessoal. Uma branca antes de uma branca. Sim, Ana Varela, que por acaso até também teve uma grande evolução a nível da representação. Sim, sim. Já fui protagonista aí de uma novela da TVI e tudo. E mesmo trabalhos também. Eu vou ao 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 mais. Ainda vou fazer uma novela. Ah, não sabia. Ok. É professora Bonesta Principal. Tenho que estudar mais, estou a ver! Professora Bonesta Principal. Professora Bonesta Principal. Ouçam bem. Ouçam bem. Mas gostei e lembro de ter pedido esses sapatos. E ainda os tenho. Não os estamos lá muito, não estão um bocadinho velhinhos, mas estão como o recordação. Sim. E é que está feito. Muito obrigado. Muito obrigado Ana Varela. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso campeonato. Muito obrigado pela tua personalidade, pela tua simpatia, pelos outros fios até, como se fizeres. Mesmo, mesmo. Já ficamos aqui com o web um bocadinho maior. Olha, é recíproco, portanto... Obrigada. Muito obrigado. E farei o que estiver ao meu alcance para angariarmos mais pessoas, fazer aí uma polta de morangue. É isso mesmo, é isso mesmo. Moranguei-se. É mesmo, obrigada. 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 E pronto, moranguinhos, é assim que terminamos mais um podcast com morangos. Fiquem por aí, porque para a semana vamos estar à conversa com mais uma cara conhecida. Não vamos revelar que é o presente. Não, vamos deixar a presidão do mar. Não, vamos ter que esperar. Até à próxima semana. Fiquem desse lado e até lá. Vamos seguindo o nosso canal do YouTube e nas plataformas habituais. Até já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto